Eu quero saber, cadê? Cadê a minha coisa linda e cheirosa desse canal aqui? Cadê a senhora? Fora de lançamentos, abelha rainha, minha riqueza! Hoje nós vamos testar, olha que coisa mais fofa! Essa linha de skincare da Shine Colors! Ai gente, que gracinha! Olha essas embalagens, que coisa fofa! Deixa o like, se inscreve nesse canal se você gosta da abelha rainha, se você tá conhecendo a marca, se você vai começar a revender a minha ou se tá no canal certo! Se inscreve, fica por aqui, tá bom? Já começa deixando nosso like bem cheiroso aí, bastante like, se você está ansiosa com esse kitzinho de skincare, no precinho, tudo baratinho, gente, tudo... Não vi hora de abrir pra sentir o cheirinho disso aqui, deve ser uma delícia! Bora começar essa rotina! Vim assim sem maquiagem, sem nada, porque eu vou tomar meu banho agora, né? Então no chuveiro eu vou estar usando o sabonete, cadê, qual que é o sabonete? Esse, ó, que é de açaí. Então calma, vamos por passos, vou estar lendo aqui na revista, olha só, falando um pouquinho sobre cada um. Eu já usei esse lixir, amei de paixão. Só faltou esse creme aqui, ó, mas os três aqui eu comprei. Vamos lá, vamos começar pelo sabonete energizante de açaí. Ele limpa sem agredir, deixa a pele energizada, remove a sujeira do dia a dia e ela é uma fórmula leve e sem óleo, tá bom? De R$19,99 está por R$12,99. Todos os três tem 55 ml nesse frasquinho assim bonitinho, olha. Aí o segundo passo vem o quê? O esfoliante. Tá aqui. Esfoliante purificante de kiwi. Gente, imagina o cheiro disso, não vou deixar onde eu abrir. É, ele regenera a pele, desobstrui os poros, reduz e equilibra a oleosidade. Então é bom pra quem tem pele oleosa, né? Já vi. Ele de R$19,99 está por R$12,99 também, tá bom? Também tem 55 ml. E por último a gente vem com o nosso tônico. Aqui o nosso tônico de abacaxi. Tônico de abacaxi. É, tônico refrescante, tá? Ele revitaliza a pele, limpa e controla a oleosidade, refresca sem deixar a pele ressecada. De R$16,99 está por R$11,99. Gente, é um kitzinho muito baratinho. Já vi que pode ser usado por adolescentes também, tá? Comprar pro seu filhinho, pra sua filhinha pode ser usado por eles também. E aí que não tem aqui no meu kit, mas tem no catálogo, tem na linha, é o gel hidratante facial de frutas vermelhas, que é esse gel aqui, ó. Eu não peguei ele, mas fala que ele tem uma rápida absorção, textura leve e não oleosa. Ele também deixa a pele macia e saudável. Tem FPS 30. Top, gostei. De R$21,99 está por R$14,99. Então, gente, top demais, top demais. Kit Skin Care Skin Fruit, da Abelha Rainha, da mandalinha, que eu amo, que é a Shiny Colors. Shiny Colors, tá demais, Shiny Colors. Vocês estão arrasando. Bom, vamos lá então para o tratamento, né? Eu vou tomar meu banho e vou usar, então, lá no banheiro, o sabonete energizante. Energia, energia, energiazante. Vamos abrir aqui pra gente sentir o cheirinho, textura. Porque eu vou lá no banheiro, então eu vou testar com vocês aqui. Ó, aqui atrás fala que com os poderosos ativos do açaí, o sabonete facial limpa sem agredir, promovendo uma limpeza equilibrada, deixando a pele energizada. Remove as impurezas do dia a dia. Ele também tem uma fórmula leve e sem óleo. Modo de usar. Aplico o sabonete sobre a pele, umedecida, e massageio suavemente, fazendo espuma. Em seguida, enxague abundantemente. Olha, que delícia! Não é um cheiro forte. Não, mas é um cheirinho muito docinho. Ai, que delícia, gente. Vamos ver a texturinha dele, se ele é mais grossinho. É, ele é grossinho, ó. Nem se parece um gel, ó. Tá vendo? Ele é grosso. Ai, gente, que delícia. Olha, vai se espuma rápido. Deve ser uma delícia aqui no chuveiro, gente. Ai, que delícia, que cheiroso. E olha a espuma. Imagina com água. Gente, é um pouquinho que você coloca, viu? Já viu? Você viu a gotinha que eu coloquei? É aquela gotinha no rosto. Vai espalhar tudo, ó. Porque sem água, olha a espuma que já fez. Amei! Aí também no chuveiro, eu vou usar o esfoliante purificante de Kui, tá? Mas eu vou abrir aqui com vocês, pra gente ver como que é a textura dele. Ele tem aqui umas partículazinhas marronzinhas. Vamos ver como é que é, se ele é muito... Se ele é suave ou se ele esfolia bem. Se tem bastante partículas. Ó, ele também é bem grossinho. Vamos ver. Ai, tem bastante partículas, gente. Tem. Olha, dá pra sentir muitas pedrinhas. Muitas, muitas. Duas vezes na semana só, tá? Deixa eu ler aqui atrás, peraí. O esfoliante utiliza do poder do Kui. Regenerando as células da face, deixando mais juvial e viçosa. Desobstrui os poros e remove as impurezas acumuladas na pele. Modo de usar. Aplique uma pequena quantidade do produto nas mãos e espalhe sobre a pele do rosto. Rosto úmido, tá? Massageando com movimentos circulares e suaves. Utilize de uma a duas vezes por semana. Exatamente. Máximo duas vezes por semana. Enxágua em seguida. É, eu senti isso também, tá? Porque tem bastante partículas. Não vou conseguir ver porque elas são bem fininhas, sabe? Tá vendo? Parece uma areia. Parece uma areia. E essas partículas marronzinhas, elas se desfaz, tá? Se vai esfoliando, ela vai se desfazendo. Fica só as pedrinhas. Mas, esfolia bem, gente. Cuidado, tá bom, amigas? Cuidado. Não dá para aparecer uma partícula aí, ó. Mas elas são muito finas e bastante. Então, máximo duas vezes na semana. Certo? Ó. Vou lá tomar meu banho. Vou usar os dois. E aqui fora eu uso o tônico com vocês, tá bom? A gente finaliza aí com uma rotininha básica com os outros produtinhos da abelha rainha. Bora lá para o banho. Vamos ver como é que vai ficar essa pele aqui, ó. Limpa, esfoliada. Observe bem agora como é que ela está. Ainda não lavei, não fiz nada, olha. Observe bem. Vou lá lavar o rosto e já volto. Espera ainda. Voltei. Tomada banho e quentinha. Gente, tá um frio em São Paulo. Um frio. Olha só a pele. Que limpeza, gente. Olha essa limpeza. na pele. Olha isso, que diferença. Ó. Uma delícia esfoliante, tá? Ele não faz espuminha, não. Ele só esfolia mesmo. E ele realmente tem um cheirinho de kiwi. Eu não falei para vocês, eu acho, né? É um cheirinho muito gostoso. Um cheirinho suave. Não é forte, sabe? Não é um cheirinho forte, mas lembra sim o kiwi. Uma delícia. Esfolia muito bem. Vocês tomem cuidado. As partículas dele são bem fininhas, mas esfolia muito bem. Então, vai ali, ó. Com carinho, tá? Bem devagar, nessas regiões aqui de cantinho. Assim para cima, ó. Esfoliando movimentos circulares, porque ele parece inofensivo, né? Coloridinho, bonitinho, de frutinha. Mas tem que tomar cuidado na hora de usar, tá? Porque ele tem bastante partículas. Sabonete também é uma delícia. Fez uma espuminha muito gostosinha. Assim que eu usei, minha pele ficou muito gostosa, muito macia, sabe? Ele é muito leve. Dá fácil para adolescente usar essa linha. Adorei por isso também. E agora vamos para o tônico refrescante de abacaxi. Vou abrir aqui com vocês, ó. Vamos sentir o cheiro? Ai, gente, é muito gostoso. Olha esse bala. Hum! Mas não é enjoativo, é leve. Ó, peguei o algodãozinho disco. Vou colocar aqui algumas gotas, ó. Coloquei gotinha. Não dá para ver porque ele é amarelinho, né? Ai, gente, é muito cheirosinho. Muito, muito. E agora eu vou passar o tônico na pele toda. Gente, que delícia esse kit. Nossa. Apaixonei. Apaixonei. Muito suave, sabe? Eu achei ele suave, leve. Mas com muita capacidade, sabe? Muito. Você vai usando, você vai testando, você vai sentindo que ele cuida mesmo. Parece que é de brinquedo, né? Mas o negócio é sério. Principalmente esfoliante. A abelha rainha arrasou. Quem mandou os produtinhos foi a Vitória Distribuidora. Beijo, Vitória. Você que quer revender produtos da abelha rainha, gente. Da odorata, que a Vitória agora está trabalhando com a odorata também. Só chamar ele. Eu vou deixar o contato deles aqui para vocês entrarem em contato. Eles atendem todo o Brasil, que é uma coisa muito boa, né? Eu vejo muitas meninas falando, perguntando se ele atende Rio, se atende Nordeste. Atende. Só chama eles. Gente, ó. Estou sentindo a minha pele refrescante. Sim. Dá um gelinho na pele, sabe? Ai, gente. Isso no verão vai ser uma delícia. Dá um gelinho na pele. Nossa, gente. Que delícia de produtos. Vou te falar uma verdade. Eu me surpreendi. Eu não achava que ia ser ruim. Mas eu não achava que ele ia ser tão bom. A gente vê esses negocinhos pequenininhos, coloridinhos, que parecem de criança. Não é que a gente não dê crédito, né? A gente acha que é uma coisa muito leve para peles assim, bem jovens. Mas não, gente. Funciona muito o nosso tipo de pele também. Pele madura. Eu adorei. Minha pele está aqui, ó. Muito gostosa. E está geladinha, porque o tônico, ele é um tônico refrescante, né? Abacaxi hortelã, tônico refrescante. Uma delícia. Amei. Amei, Vitória. Amei, Cris. Muito obrigada. Adorei. Vou continuar usando o kitzinho. Comenta aí se vocês já compraram, se vocês estão usando, o que vocês acharam desse kit fofo da Abelha Rainha. Vou concluir aqui o meu skincare. Vou passar um serinho aqui abaixo dos olhos. Esse ser aqui que eu estou usando, a da Renovil. Postei vídeo essa semana aqui no canal também. Então, você que ainda não assistiu, vá lá assistir. É um pinguinho que a gente coloca no dedo assim, ó. Já dá para os dois olhos. Mas eu estou encantada com esse kit de skincare. Você vai gastar um pouquinho? Um kitzinho bom? Pronto. Já achou o seu kit de skincare. Esse daí da Shiny Colors. É uma delicinha. Claro que assim, né, gente? Eu comprei para testar com vocês, tudo. Mas, ah, isso aqui eu tenho pele madura. Será que vai fazer efeito? Faz efeito, amiga. Mas a gente sabe que o nosso tipo de pele, o ideal, o ideal é a linha Renovil, né? Mas esse daqui é muito suave. Para quem não usa nada, isso aí é tudo. Tem gente que fala, ah, eu não tenho o hábito de usar, tenho dó de gastar com produto de pele. Pronto. Compre esse kitzinho, então, amiga. Pelo menos, alguma coisa na sua pele você vai estar fazendo. Alguma coisa na sua pele você vai estar colocando ativos na sua pele. Ó. Coloquei aqui o meu serum, a área dos olhos, que eu estou apaixonada nesse serum. E de creminho vai ser esse, da Vitamina C, da Renovil. Vou passar ele. Só protetor solar, que eu não tenho da Abelha Rainha sem cor. Então, vou usar outro protetor solar. A maior da rotina é essa. Testando esse kitzinho da Shiny Color, que eu estou muito feliz. Gostei demais. Não tem a pena. Compre os três, pelo menos, tá? Igual, eu não comprei o creme. Porque os meus cremes são anti-idade, anti-sinais. Por isso que eu não comprei o creme da Shiny Colors. Mas esses vidrinhos aqui, ó, pra viagem, então, isso daqui é o máximo pra viagem, gente. Cabe em qualquer lugar. Vale a pena, vale. Vale muito a pena. Ó. Coloquei aqui o meu serum de Vitamina C, que eu adoro. E pronto, minha amiga. Esse foi o vídeo de hoje. Testando mais um lançamento da Abelha Rainha. Comentem se vocês gostaram desse vídeo. Comentem também se vocês têm. Já esse kit, já estão usando, já estão testando. O que vocês acharam desse kit na pele de vocês. Se vocês também gostaram. Comentem bastante. Deixem bastante like. Olha no meu Instagram. Vou postar uma fotinha deles por lá também. E é isso. Beijo no coração. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom? Beijão. E até lá. Tchau. Tchau.